Espinha aqui, puxado outra vez, oferecendo tudo a ti. Pela graça que me salvou, espinha aqui, no colo do seu amor, na tempestade ouvi sua voz. Pelo nome me chamou, pelo nome me chamou. Pela graça que me salvou. Pela graça que me salvou. Sou pra você. Ele está te chamando pelo nome. Responde a Eva hoje à noite. Espinha aqui, puxado outra vez. Oferecendo tudo a ti, pela graça que me salvou. Espinha aqui, no colo do seu amor. Na tempestade ouvi sua voz. Pelo nome me chamou. 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 Oh, 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 oh Seus pensamentos são todos preciosos São todos preciosos Sua canção é alegria e amor Alegria e amor e liberdade Seus pensamentos são todos preciosos São todos preciosos Sua canção é alegria e amor Alegria e amor e liberdade Seus pensamentos são todos preciosos 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 Aleluia, aleluia O seu amor me alcançou O seu amor me alcançou Alegría, alegría, alegría e amor O seu amor me alcançou Aleluia, aleluia O seu amor me alcançou Aleluia, aleluia O seu amor me alcançou O seu amor me alcançou Aleluia, aleluia O seu amor me alcançou Aleluia, aleluia O seu amor me alcançou O seu amor me alcançou Aleluia, aleluia O seu amor me alcançou Os pensamentos são todos preciosos São todos preciosos São todos preciosos São todos preciosos O seu amor me alcançou O seu amor me alcançou O seu amor me alcançou Aleluia, aleluia O seu amor me alcançou O seu amor me alcançou O seu amor me alcançou Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia O seu amor me alcançou Aleluia, aleluia Seu amor me alcançam Aleluia, aleluia Seu amor me alcançam Aleluia, aleluia Seu amor me alcançam Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Seu amor, seu amor Seu amor me alcançam Seu amor me alcançam Aleluia, aleluia 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 Aleluia, aleluia